Direto de Goiânia para todo o Brasil, Darli e Darleno Estou te ligando para dizer que eu Enchei uma mensagem no seu celular Bateu saudade e então recordei Aquele jeito gostoso de amar Faz tanto tempo e eu não te esqueci Preciso muito encontrar você Pra repetir as cenas de amor Que nos levou da loucura ao prazer Responda-me, se você me ama e ainda quer me ver Basta um sim pra tudo acontecer Cenas picantes entre eu e você Responda-se, não se preocupe, o resto eu não chego Vamos fazer amor sem preconceito Eu estou louco pra amar você Faz tanto tempo e eu não te esqueci Preciso tanto encontrar você Pra repetir as cenas de amor Que nos levou da loucura ao prazer Responda-me, se você me ama e ainda quer me ver Basta um sim pra tudo acontecer Cenas picantes entre eu e você Cenas picantes entre eu e você Responda-se, não se preocupe, o resto eu não chego Vamos fazer amor sem preconceito Eu estou louco pra amar você Eu estou louco pra amar você Maravilha Darulim E Daruleno, meus amigos É Nelson Pois é Darulim erleu Coata Verso Maravilha Eu credibility Das acio Quatro Quatro Qu éléments Quatro Quatro O que é isso?